Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Rica, rica! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e feliz! As aventuras de Lilica, a coala. O aniversário da Joana. E foi assim, crianças, que o vulcão contador do tempo ficou maluco e fez nevar e fazer sol ao mesmo tempo. Conta outra história, Joana! Claro, claro. Pronto, dormiu. Ai, até que enfim. Mais um pouquinho de história e eu já ia pegar no sono. Eu acho que encontrei um presente ideal pra Joana. Uau, que lindo! É um rubi. Perfeito! Ela vai amar, Lilica! Deve ter um lá no subterrâneo. Aba! Encontro vocês lá! Essa foi por pouco. A gente encontra lá, Vito. O subterrâneo! O subterrâneo! O subterrâneo! Que rubi significa vermelho! Então vamos atrás da pedra vermelha mais linda, Lilica! Sejam bem-vindos ao vagão da dona, senhoras e senhor passageiro! É minha primeira vez aqui! Garanto que será uma viagem inesquecível, senhor Vito! E agora, finalmente vocês vão poder presenciar as lindas pedras do subterrâneo! Chegamos ao nosso destino, queridos passageiros! Ei, Lilica! Acho que vai ser fácil achar uma pedra pra Joana, né? É, mas não pode ser qualquer uma, hein? O rubi é bem vermelho, igual um coração quentinho. Tipo esse aqui, Lilica? Hum... Sei não. Deixa eu ver. E aí, coala? É ou não é um rubizão? Olha, eu vi aqui no livro e, na verdade, não é vermelho igual um coração quentinho. Puxa, mas bem que a gente podia dar essa pedra pra ela, né? Ela é tipo demais! É, só que o rubi vai ser ainda mais lindo, Vito! Uau! Aí, coala! Olha só isso aqui! Uau! Esse sim é bem maravilhoso! Achamos! A Joana vai ficar felizona! Ó, mas falta um teste pra ter certeza de que é um rubi. Ai, tá na cara que é, né, Lilica? Mas é bom saber direitinho. Vito, você pode dar uma batida na pedra com sua flauta cajado? Sério? Sim, por favor. Bem de leve. Tá bom. O que que eu fiz? Tá vendo? O livro diz que o rubi é uma pedra super resistente. Não ia rachar assim. Oh! Ai, poxa. Mas ela é tão linda. Por que a gente não leva assim mesmo? Não, não, não. A gente tem que procurar mais, dona. Ai, por que eu topei essa ideia? Pensa na Joana, dona. Cuidado! A gente tem que falar baixinho. Tá bom. Baixinho. Ai, eu quero voltar. Tá ficando perigoso e não dá pra ver nada. Pera, dona. Eu li aqui que as pedras reagem ao som. Daí, Vito, pensei que você podia tocar sua flauta cajado. Deixe comigo. É por ali. Uau! Agora eu tenho certeza. É o rubi! 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 Caramba, Lilita! A gente precisa sair daqui. Agora! Mas o rubi! Não! Poxa, o rubi tava tão perto. Ei, coala, não fica assim. A gente vai dar um jeito. Olha essa que linda, Lilica. Linda. Só não é rubi. E não precisa ser um rubi pra ser especial, Lilica. Vai por mim. A Joana vai adorar o nosso presente. Crianças, o que aconteceu? A gente tava atrás de um presente pra você. Não encontramos o presente ideal, mas... Feliz aniversário, Joana! Vocês se aventuraram só pra trazer este presente pra mim? Você gostou, Joana? Ai, eu amei, Lilica! Vocês deixaram essa preguiça com um coração quentinho. A Joana vai adorar o nosso presente. Te dou minha amizade e todo o meu amor. Te dou em cada gesto um pouco do que sou. Meu presente pra você fiz com minhas próprias mãos. O que eu vou te oferecer Foi feito com coração Te dou Minha amizade e todo o meu amor Te dou Em cada gesto um pouco do que sou Meu presente pra você Só eu posso te dar Meu carinho e bem-querer Um beijinho pra você lembrar Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal! Basta se inscrever pra saber! Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar Os novos episódios do Mundo Repelica Pra saber de todas as novidades Tem que se inscrever no canal É naquele botãozinho vermelho ali, ó Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto